Olha, teve uma operação também, a gente está falando aqui de Teresina, mas ontem a polícia foi até Porto, no norte do estado do Piauí, para uma operação e o resultado lá foi de 10 pessoas conduzidas à delegacia por acusadas suspeitas de participação em crimes diversos, inclusive tráfico de entorpecentes. Eu vou mais uma vez com a Gorete Santos para me trazer as informações ao vivo, os desdobramentos dessa operação lá no município de Porto Gorete. Muito bom dia novamente para você. Bom dia novamente, Tiago. Chama a atenção, principalmente para ser um município pequeno, já com esse resultado todo, pelo menos 10 pessoas presas, apreensão também, a gente está mostrando aqui, Tiago, também, olha, ainda sobre a operação de combate às fraudes no Detran, a movimentação, porque nós estamos aqui no Instituto de Medicina Legal, então a todo momento são presos chegando e saindo, sendo levados para a Secretaria de Segurança Pública para prestarem depoimento depois de fazer o exame de corpo de delito. Mas nós estamos aqui também com o delegado Célio Vinicius, que vai trazer mais informações para a gente acerca dessa operação em Porto, ele que é responsável pelo policiamento no interior. Foram 10 prisões lá, muitas apreensões também, o delegado falava chamar a atenção também por ser um município pequeno, já com toda essa movimentação criminosa, fruto de uma investigação, começou quando? Bom dia. Muitas equipes policiais ontem na cidade de Porto, município de Porto, a unidade policial local fez um trabalho exitoso e, ressalta-se, faz um trabalho exitoso durante todo esse ano, tendo em vista a atipicidade do que vem acontecendo lá. É registro de vários homicídios esse ano e praticamente todos eles elucidados e relacionados, infelizmente, à realidade de hoje, que é a briga de facções criminosas. Na data de ontem, essa ação, muito bem coordenada, concretizou-se 10 prisões, a apreensão de armas de fogo, no mínimo 3 armas de fogo apreendidas, drogas. E consideramos que o resultado foi muito exitoso, a Polícia Civil fez um brilhante trabalho no que toca dar uma resposta àquela sociedade para as situações que lá vêm acontecendo. Há outras prisões a serem efetuadas? Eram vários mandados de busca e apreensão. Tem-se ainda alguns inquéritos que dizem respeito a esses homicídios que aconteceram, notadamente os mais recentes, que ainda estão em fase de investigação, de segmento, de levantamento de informações. A gente acredita que a ação de ontem, lá em Porto, com várias buscas e apreensões, pode trazer elementos para esses episódios que aconteceram recentemente lá na cidade de Porto. Chefe dessa organização criminosa, delegado, o que seria? Continua o foragir? A chefia da organização criminosa, ela é concatenada, ela é estruturada. No caso, lá são células. A gente sabe que as facções criminosas estão disseminadas em todo o país, não é uma realidade somente do Piauí. A gente enfrenta agora, inclusive, uma ocasião também de crise lá no litoral, região de Cajueiro, Barra Grande. Mesma situação. Notadamente, briga interna de células de facções criminosas. Ah, o grande líder da facção. Normalmente, os grandes líderes da facção estão lá nos grandes centros urbanos, inclusive até mesmo no exterior. Então, aqui são essas pequenas células, pessoal, de pessoas que querem, à força, a todo custo, tomar espaço para garantir a sua empreitada criminosa. Delegado, senhor Benício, muito obrigada pela participação aqui no Notícia da Manhã, trazendo os detalhes dessa outra operação que foi deflagrada ontem na cidade de Porto, aqui no estado do Piauí, com 10 pessoas presas. Tiago. Gorete, olha, a Gorete, ela está na frente do Instituto de Medicina Legal, lá na entrada de presos. Nós estamos falando de Porto, mas estamos acompanhando aqui, paralelamente a todo momento, a chegada dos presos da operação que acontece nesta manhã, que combate fraude na emissão de CNHs no Departamento Estadual de Trânsito. Essa é a entrada de presidiários, é uma entrada especial, destinada a quem vai fazer exame de corpo de delito após ser capturado por uma das forças de segurança. Por aí, já passaram várias pessoas presas nesta manhã. Você vê uma viatura da FEISP, a Força Estadual Integrada de Segurança Pública, a postos. certamente ainda há pessoas sendo examinadas lá dentro e nós continuamos acompanhando toda essa movimentação aqui no Notícia da Manhã. Você não perde nada. Vamos trazer outras informações ainda nesta edição. Então...